Mulheres em Pauta Oferecimento Lohane Beauty O que toda mulher merece para realçar ainda mais a sua beleza E Arte Pan Sua vida com mais sabor Delícia e arte em panificação Confeitaria e restaurante Onde você encontra além da excelência em seus serviços Como o atendimento e respeito aos clientes Uma variedade de produtos dos mais diversos aromas, cores e sabores Que se destacam pela qualidade e garantia que só a Arte Pan oferece há mais de 30 anos São 5 lojas em Lavras Para que a família Arte Pan possa levar mais atenção e amor à sua mesa e melhor atendê-lo Arte Pan Sua vida com mais sabor Lohane Beauty O que toda mulher merece para realçar ainda mais a sua beleza Confira Nanoblade em sobrancelhas Limpeza de pele Depilação a laser Light Sheer Remoção a laser de micropigmentação e tatuagem Camuflagem de cicatriz e estrias E ainda Reconstrução de areola Lohane Beauty Estética e beleza em um só lugar Lavras Shopping Sala 39 Telefone 359-8882-4261 O que vem à sua mente quando você ouve a palavra empreender? Você sente arrepios, desânimo pensando que isso não é para você? Pois acredita que empreender tem a ver com construir foguetes, submarinos, como vem pretendendo os bilionários que vemos todo dia na internet? Pois saiba que para o dicionário empreender significa tão somente decidir realizar, tentar E é isso que vem fazendo a nossa convidada de hoje do Mulheres em Pauta Realizando E na última semana tem dado o que falar com um certo caminhão rosa que tem sido visto por aí na cidade de Lavras andando pelas ruas Vamos conhecer então a nossa convidada de hoje do Mulheres em Pauta Seja muito bem-vinda, Rosane, da Lima Casa e Construção Muito obrigada, Cíntia Queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês Estar aqui mostrando um pouquinho da minha história Igual você falou, empreender Essa palavra forte, né? Mas quando eu pensei em empreender Eu queria ter uma trajetória diferente E eu quero que seja a cada dia diferente Fazer acontecer a cada dia Muito obrigada por estar aqui Agradecemos também aos nossos patrocinadores Tem sido muito especial estar aqui todas as quartas com mulheres maravilhosas Com histórias incríveis E muito disso se deve aos nossos apoiadores Que acreditam e literalmente compram a nossa ideia Artipan, padaria maravilhosa aqui de Lavras Com restaurante na Perimetral Lohane Beauty, espaço de muito cuidado e beleza E com a beleza e estética feminina Na sala 39 do Lavras Shopping E também a Século XXI Que hoje me trouxe aqui nessa vibe da Barbie Pra eu também não ficar de fora Eu sei do look, viu? Adorei o look Obrigada, Rosane Ali as imagens das meninas do século XXI Rosane, eu já quero começar com a história maravilhosa do Caminhão Rosa Nós temos um vídeo A gente pode assistir o vídeo aqui agora E aí, Bair, vamos dar uma foto? Não, não vou não E agora, Bair, vamos dar uma foto? Vamos, agora vamos sim E aí, Bair, vamos lá Rosane, que ideia genial Muito surpreendente Eu acho que vai ser muito difícil Alguém superar esse Caminhão Rosa agora Nessa onda aí da Barbie Conta pra gente Como que você teve essa ideia? Como que é essa história? E como que tá sendo a repercussão também? Sim, 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 Índia A ideia desse Caminhão já veio há muito tempo atrás Se associou muito com o filme da Barbie agora Mas a gente já vinha planejando essa história Há muito tempo atrás Meu marido, ele é motorista de caminhão Me ajuda muito na loja Mas ele é motorista Tem um menino de nove anos também Que é apaixonado por caminhão E eu sempre tive vontade Quem nunca viu uma mulher dirigir um caminhão E sentir, assim, achar muito bonito Essa posição da mulher Que a mulher pode fazer isso também Então, há um ano atrás Eu tirei a carteira desde motorista E resolvi Falei assim, olha, quero ter o meu caminhão E a gente pensou em algumas ideias A gente pegou um caminhão Que tem muita história lá na loja Uns seis meses atrás, mais ou menos A gente... Eu falei, esse caminhão Que eu vou querer mudar a história dele Então, ele já serviu tanto pra loja Trabalhou tanto na loja Tá na hora dele ser reconhecido também Então, a gente começou a fazer planos Pra essa mudança Fui em várias pessoas Algumas pessoas não acreditou no meu sonho Falei assim, mas você tá doida Pintar um caminhão de rosa Você vai estragar esse caminhão Aí, conversei com um conhecido meu Muito amigo Ele falou assim, opa, vamos começar hoje mesmo Sempre tem alguém, né, Rosane? Sempre tem alguém Que acredita e que incentiva Com certeza, com certeza E o meu marido também me apoia muito Muito, sabe, meus sonhos, né E ele falou, vou te ajudar nessa história Ai, que lindo Então, a gente vem decidindo os detalhes Tudo certo E aí, eu quero desse jeito Eu quero facilitar pra mim Dirigir ele assim Aí, eu quero a cor rosa Meu filho, eu quero um detalhe assim E eu tinha planejado pra ficar pronto Na festa do caminhoneiro Que coincidiu com a história da Barbie Ai, que interessante Uma feliz coincidência Sim, sim Então, fiquei muito feliz também Porque aonde a gente passa As crianças acham interessante Muito bacana E uma posição de uma mulher Dirigindo um caminhão também Sim, sim Totalmente Seria inusitada, né Se a gente não estivesse nesse momento Em que nós realmente Queremos ocupar os espaços Com certeza Que nós podemos ocupar Naturalmente podemos ocupar Que a mulher, sim Ela pode estar onde ela quiser Exatamente Então, assim Se ela quer dirigir um caminhão Ela pode dirigir um caminhão, né Não ser um obstáculo Nossa, muito legal Adorei E tá fazendo muito sucesso, né Onde passa Sim, sim Tá sendo E como eu te falei Eu acho que vai ser muito difícil superar Porque as pessoas Pintaram até o cabelo Mas eu acho que um caminhão Ninguém tem Sim, sim Com certeza E eu tô gostando muito Que o carinho do pessoal Onde a gente passa Mexe com a gente Manda os vídeos Manda foto pra gente Então eu tô sentindo Uma felicidade enorme Por esse carinho Sim, muito legal Parabéns por ter Acreditado naquilo que você queria Com certeza Ir do lá e realizar Porque é o que eu falei no início Com certeza Muito legal E eu acho que é muito interessante A gente entrar num ponto Porque na Lima Você tem ali muitas meninas Atendentes Que são mulheres Então E também é um negócio Essencialmente masculino Como que foi pra você? Você sofreu preconceito Você teve os obstáculos O que você teve que enfrentar De dificuldade Por ser uma mulher Num universo que essencialmente É masculino Com certeza Então a gente lida todos os dias Com muitos pedreiros Muita mão de obra masculina Então a gente já Eu já tive particularmente Muito preconceito De uma pessoa chegar na loja E falar assim Olha, mas não tem nenhum homem Pra atender aqui no balcão Entendi A gente tem que chamar Então chamei o Vanildo Vanildo atende Vanildo é o marido Isso, isso mesmo Atende ele por gentileza E no atendimento Ele tem que chamar Eu Tem que chamar Uma das meninas Pra auxiliar eles Entendeu? Então assim Tem muito preconceito Sim Nessa parte Que a gente tá tentando Quebrar esse tabu Que mostrar que a mulher Pode, pode sim Em questão da contratação A gente não decide Se vai ser homem Se vai ser mulher Se for uma mulher Que tá disposta A aprender A aprender esse ramo nosso também Porque ninguém nasce sabendo também Sim Então a gente tá ali disposto Pra ensinar Né? Ela ser uma mulher de sucesso também Pra chegar lá na loja E ser procurador Quero falar com a Rosane Quero falar pelo nome da mulher E não ter essa distinção De homem nem mulher Entendi Desde que esteja ali Aberto ao aprendizado Aberto ao que a Lima Precisa e espera Ok Não tem essa de Você tem que ser homem Ou tem que ser mulher Sim E vocês estão Com essa atitude muito Concreta, né? Ali no dia a dia de vocês E eu vivo o dia a dia da Lima Como eu te disse, né? Na nossa pré-conversa Eu moro duas ruas Abaixo da Lima Então eu vi o crescimento Da loja E eu busquei esse distanciamento Pra falar Poxa, é uma coisa tão perto da gente Uma história de tanto sucesso Uma história tão bacana mesmo De um empreendimento Que tá dando certo Uma história de família E que tem uma mulher à frente Então é uma honra pra gente Estar recebendo você aqui Uma inspiração mesmo Muito obrigada, viu? Eu te agradeço E você até entrou Nessa questão, né? Até Tô pegando aqui Na questão das meninas Então E realmente Geralmente Quando tem um menino lá Novato A gente vê que eles pedem muito A ajuda das meninas E isso é muito legal, né? Não existe essa barreira mais E vocês estão provando isso ali No dia a dia Da Lima Isso é muito legal Falando de você Rosane, mulher Que está sempre impecável A gente vai lá na Lima E você está sempre impecável Unha, maquiagem, cabelo Rostura Enfim Como que é conciliar, né? Porque É muita coisa pra nós mulheres, né? E a gente Tem já Esse Tudo que já é do nosso universo Vamos dividir assim E mais Uma questão Do trabalho Como que tem sido Conciliar tudo isso? É, não é fácil A gente ser Empreendedora A gente ser Esposa A gente ser mãe Mas eu falo que a gente Dá conta de De tudo isso, né? Então, assim É muito bacana Porque ali a gente está lá A gente leva o meu menino Pra lá também Meu marido está lá comigo Então, assim Cada dia a gente aprende Um pouquinho E eu falo que lá Não tem um serviço Que é masculino Um serviço que é feminino Se é pra gente fazer Se é pra dar uma faxina Vamos pra faxina Se é pra gente Organizar a loja Vamos organizar Se é pra gravar um vídeo Vamos todo mundo junto Sim Né? Que isso é É um interessante Mas é muito gostoso, né? É muito gostoso Estar ali na frente É Ver as coisas Talvez não saiu Como planejado Num dia No outro dia A gente falou assim Opa, peraí Vou mudar aquilo Que não deu certo Ontem Né? Alguns detalhes Que eu acho Que a visão Da mulher É melhor, né? Entendi Talvez tenha alguma coisa No depósito Que precisa ser feito Então a gente não tem Essa divisão lá Se é pra gente fazer Se é pra gente fazer A gente vai Faz Se é pra ajudar Vamos ajudar também Sim Porque ali a gente é uma família também Então um pouquinho de conhecimento de cada um também Né? Isso é muito importante Muito legal você falar isso, né? Porque você tá num... Você... A única coisa que vocês querem ali é realizar Com certeza Que é o que eu falei no início É realizar Então independente do que vai ser Todos se ajudando E realmente A gente vê isso ali E vocês também são muito antenados, né? Vocês estão sempre ali Sempre nas trends do momento Eu até me arrependi Eu te contei isso Eu me arrependi Tinha uma... Um cartaz lá um dia Infelizmente eu tava muito corrida E um pouquinho de vergonha também Depois eu me arrependi muito Que era entre dançando e ganhar um brinde A minha sólagem entrou dançando e ganhou um brinde Isso E eu depois eu passou e falei Ah, eu queria ter dançado Porque eu entro mesmo também nesse universo Parece muito legal participar E a gente vê que vocês estão sempre muito antenados E dispostos mesmo Sem nenhum tipo de Ah, o que será que vão pensar? Muito pelo contrário E isso tem trazido cada vez mais As pessoas pra perto de vocês ali, né? Com certeza Isso é muito legal É... Só um minutinho Me perdi aqui Porque eu já falei tanta coisa aqui Que não tava no script Porque eu acho muito legal esse... Realmente eu acho muito legal Quando existe Um olhar feminino É isso que eu falei Com certeza No ambiente que essencialmente é masculino E as coisas acontecem de verdade São os detalhes Que a gente vê E sabe o que eu acho mais legal? No caso que você falou do Vanildo De ele ter essa sensibilidade E essa... Vamos colocar como se fosse uma despretenção, né? De... Sim Olha, eu vou atender Mas no meio do atendimento Ele vai e precisa E ele desconstrói toda aquela situação Que poderia ser ruim pra você, né? Com certeza No caso de você ficar a parte ali do... Do atendimento, né? Situação, não Ele tem a sensibilidade de trazer Sim De ele mostrar também, né? Mostrar ela, olha Sim Realmente é ela quem sabe aqui das coisas Tá vendo? Com certeza Eu fui te entender Mas isso é uma coisa que te dá o... Te valoriza, né? E te dá aquele lugar que é seu ali Isso é muito legal Com certeza E me dá esse suporte Me dá essa instabilidade Essa segurança Segurança, exatamente Porque eu aprendi muito com eles lá também, né? Sim Então eu quero aprender mais Pra passar mais coisas também, né? Então... E a gente tem que estar sempre abertos A aprender mais cada dia também, né? Sim Sim Com certeza Isso é muito importante também Talvez a gente tenha uma visão diferente Um pouquinho diferente da masculina Então a gente... Aquele carinho a mais A gente tá ali pra conversar com o cliente Ter mais simpatia também Então isso envolve muito, né? Não, e hoje também As próprias mulheres dentro de casa Eu mesma Eu sempre me coloco nas situações Sim Porque eu vou muito lá, como eu te disse Prazer pra gente, né? Não, e como eu te disse A gente se sente à vontade Por entrar ali e ter até uma mulher Que está atendendo Com certeza É também É uma coisa também É um acolhimento também Sim Porque, né? As meninas lá sempre Eu vou até elas, né? E elas sempre têm a solução Pra aquilo que eu preciso Eu preciso de uma cola Que cola de verdade Ou isso ou aquilo Elas são muito competentes Tem que dar a solução, né? Isso E talvez, igual você falou Talvez Seu marido não tem tempo de ir lá Sim Na sua cabeça Você fala assim Meu Deus, mas eu vou numa loja De material de construção Onde só tem homem Então, assim A gente quebrar um pouco Desconstruir todo esse universo Isso Sim, sim Tá lá Toma um cafezinho com a gente Sim Ter aquela amizade Que eu falo Que a gente tem Com os nossos clientes também A gente fica muito feliz Tem cliente que passa lá Pra tomar um café com a gente Tem gente que vai todos os dias Pra ver como que a gente tá Pra falar um oi Pra desejar um bom dia Uma boa tarde Então eu falo Que é nessas pequenas coisas Que a gente, assim Ganha o nosso dia, né? Que a nossa vida faz sentido Muito legal Pra gente ter uma rotina De vida diferente, né? Sim Então isso é muito importante Eu gosto muito desse Desse calor humano, né? Que o pessoal Sim Dá pra gente Você levando isso Pra um ambiente que Não necessariamente Teria que ter isso Com certeza Com certeza, Cíntia Muito bom Vamos pro rápido intervalo Já já a gente volta Com esse papo super bacana Delícia e arte em panificação Confeitaria e restaurante Onde você encontra Além da excelência em seus serviços Como o atendimento E respeito aos clientes Uma variedade de produtos Dos mais diversos aromas Cores e sabores Que se destacam Pela qualidade e garantia Que só a Arte Pan Oferece há mais de 30 anos São 5 lojas em Lavras Para que a família Arte Pan Possa levar mais atenção E amor à sua mesa E melhor atendê-lo Arte Pan Sua vida Com mais sabor Lohane Beauty O que toda mulher merece Para realçar ainda mais A sua beleza Confira Nanoblade em sobrancelhas Limpeza de pele Depilação a laser Light Sheer Remoção a laser De micropigmentação E tatuagem Camuflagem de cicatriz E estrias E ainda Reconstrução de areola Lohane Beauty Estética e beleza Em um só lugar Lavras Shopping Sala 39 Telefone 359-8882-4261 De volta aqui com Mulheres em Pauta Nesse papo super legal Com a Rosane Da Lima Casa e Construção Uma empreendedora de sucesso Aqui em Lavras Antenada aí com todas as tendências A trend do momento Caminhão Rosa Que tem circulado por aí E hoje com muito prazer A gente conversando aqui Sobre a história dela De sucesso E com a Lima No caso A Lima Casa e Construção Rosane E é um negócio É um negócio familiar A gente já falou No bloco anterior Você, o Vanildo Conta pra gente mais Da sua família Como que foi o surgimento Da Lima Lá pequenininha E depois crescendo E hoje virou Essa grande empresa Que a gente tem aqui na cidade Isso mesmo Isso mesmo, Cíntia Lá familiar Eu, o Vanildo E o Vitor Então a gente Seu filho Ele tem 10 anos Isso, ele tem 9 anos 9 anos Há 15 anos atrás A gente decidiu Fazer algo novo Então a gente Começou com uma portinha Pequenininha Sempre aberta Aprender Porque a gente não sabia Muita coisa O Vanildo Ele era servente Depois ele passou Pra pedreiro Então ele tinha Alguma bagagem também Então a gente decidiu Colocar Tirar do papel Colocar em prática Esse sonho Que a gente tinha Então no começo Não foi fácil Pra gente No começo Não é muito fácil Mas Igual eu falei Um dia dando errado No outro dia A gente tentando melhorar Cada vez mais Então da história Do caminhão também Eu era entregadora Da loja também Entregava material Na caminhonetinha Tinha um ajudante Do meu lado Então chegava Nas obras Talvez Ele faltava O ajudante faltava Então falei Opa Tem que ir fazer entrega Não posso deixar Meus clientes na mão E fui muito bem Recebida Nas obras também O pessoal via Que era mulher Que estava fazendo entrega Também Opa Deixou ajudar Eles ali Então me ajudava Bastante De pouquinho em pouquinho A gente foi Conseguindo uma equipe Montando uma equipe E a gente está Há 15 anos Agora com a loja A gente só tem Agradecer E a gente Não quer parar Por aqui A gente quer sempre Sempre Evoluir 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 Tentar Criar ideias novas Ser uma coisa diferente Não ser Estão conseguindo Obrigada Não ser uma loja De material De construção comum Que tem um cimento Uma areia Uma argamassa A gente quer fazer Trilhar um caminho Diferente Sim Diversificar Sim E realmente inovar Com certeza É um desafio Para todos os negócios Você acompanhar As necessidades Que existem no mercado Não perder a sua essência Não perder Os seus propósitos E vocês têm conseguido Fazer isso Com brilhantismo Obrigada Mais uma vez Parabéns Obrigada E Eu não queria encerrar Porque é muito bom Conversar com pessoas De sucesso Pessoas que têm Mesmo uma história Né De De luta De querer fazer Mesmo E como você disse Você lá atrás De entregadora E Enfrentando todos os desafios Degrau por degrau Né Pra E com a consciência De que De onde vocês queriam Chegar Né E não Desistir ali No meio Do caminho Porque É isso É muito sobre Ter coragem Pra continuar Também Né E você Desanimar Um dia Mas não Descanso aqui Recomeçar Vamos verificar Vamos ver O que está Dando errado E vocês Sempre ali Juntos E que é Muito bacana Também Quando existe Essa sintonia Entre o casal E um Dando forte Um suporte Isso E se a gente tem Um sonho Né Cíntia Com certeza A gente tem que ir Atrás dele Então se a gente tem Um sonho Para as mulheres De ser empreendedora Basta dar o primeiro passo Porque a gente tem que correr Atrás mesmo Se a gente tem Uma vontade De conseguir Alguma coisa A gente tem que fazer Por onde Também Porque não é na zona De conforto Que a gente vai conseguir Né Então assim Tem que lutar pelo sonho Por isso que o slogan Da loja A gente fala Quem acredita no sonho Constrói Então tem que ir atrás Dos seus sonhos mesmo Tem que sonhar muito E acreditar Era a minha última Pergunta Até para você Qual seria O seu conselho Você que é um caso De sucesso Para mulheres Que estão considerando Iniciar um negócio Novo E você já está falando Aí Primeira coisa É aquele clichê Você tem que acreditar Naquilo ali E independente Do que todos Vão dizer Ou colocar Como barreira Com certeza Será que realmente É uma barreira Será que a pessoa Não está falando isso Ou para Porque às vezes Ela até realmente Acredita Que aquilo ali Não vai dar certo Mas se você tem Aquela vontade Tem que ir atrás Vai atrás Porque o lugar de mulher É onde ela quiser Então que seja Empreendendo Que seja Motorista de caminhão Que seja Exatamente E sabe o que eu acho Muito legal Leandrinho Mais um link Para o podcast Dos meninos Nós também pode Toda segunda Ou terça Vai ao ar Segunda ou terça Depende da agenda Aqui do Lavras TV Mas o Leandrinho Da 035 Sim Ele falou Uma coisa muito legal Sobre sucesso Ele falou Sucesso Você pode ter sucesso Em vários lugares Você pode ter sucesso Como o seu marido Você sendo Marido ali Dentro da sua casa Você como esposa Ou você sendo Empreendedor O sucesso Ele tem muito mais a ver Com o que você Se propôs a fazer Você se propôs a ser Uma ótima dona de casa Gente Não é nada de errado Com isso Sim Você se dedicar Para que isso Se aconteça Você está sendo ali Você está fazendo O seu melhor Ali dentro Daquilo que você se propôs Isso é ter sucesso E sempre dar o melhor Ter sucesso Nem sempre vai ter a ver Com você Ser milionário Sim A gente tem essa tendência De achar Que você teve sucesso Porque você agora Tem dinheiro E nem sempre é sobre isso Não é Não é Então é É muito isso mesmo Você gosta de fazer aquilo Que talvez não seja A profissão que vai dar mais dinheiro Vai lá Faz o seu melhor E acreditar na gente mesmo Acreditar naquilo Se olhar no espelho E falar Eu sou capaz Então isso é muito importante Isso é muito legal Muito importante E a gente acreditar A gente correr atrás Dos nossos sonhos Que a gente consegue Isso Exatamente Isso E uma outra fala Também muito interessante Que você está falando Até foi o Cortella Maricel de Cortella Que falou Você está Quando a pessoa chega Para ele e fala Nossa eu estou rezando Para que isso aconteça Que ele olha e fala E o que mais? Sim E o que mais? Sim Essa palavra é muito importante Eu estou rezando E o que mais? Não existe nada Que aconteça Sem ação Sim Com certeza É claro que a oração Nesse caso Que ele está falando É importante Mas e a ação Você vai sentar E vai esperar E se acordar Compreender Sobre isso Arregaçar as mangas Ter coragem É sobre você ter Eu acho que é sobre isso Coragem Falar assim Não Eu vou tentar Como diz a minha sogra Mais uma dela O máximo que a gente pode ser É um fiasco Isso E daí? Isso Mas você tentou Você tentou Você tentou Se não deu certo Você vai ser melhor na próxima Exatamente Mas vamos tentar Vamos tentar Vamos fazer algo novo Exatamente Eu acho que nós temos fotos Da família Não temos? Vamos ver algumas fotos? Olha que lindo Sempre presente Nos momentos especiais E eu falo Que o Varindo É uma pessoa O Varindo e o Vitor É uma pessoa Que me apoia muito Sabe? Então assim Foi num dos meus aniversários Que eu não tive aniversário De 15 anos Então eu fiz os 30 anos Depois Olha que lindo Ai gente Uma equipe A família Nós não fazemos nada Sozinhos Não, não Rosane A gente vê Que tem pessoas maravilhosas Perto da gente Olha que bacana Que legal A gente vê Cada roxinha Tá com a gente ali Todos os dias Olha que lindo Ele é meu suporte Também Maravilhoso Falo isso Parabéns pra família Parabéns Pela mulher Maravilhosa Obrigada Obrigada Então como um último recado Para as mulheres Que desejam empreender Não desistir Não desistir E a luta Porque a gente pode estar Onde a gente quiser Basta a gente querer A gente se olhar no espelho E falar Eu sou capaz E começar E ter a ação Que a gente falou Sim Então ter essa ação Que a gente pode chegar Onde a gente quiser Quando cansar Não desistir Aprender a descansar E não desistir Com certeza Com certeza E seguir em frente Atrás mesmo Daquilo que você deseja Com certeza Sim Parabéns mais uma vez Muito obrigada Por estar aqui com a gente Eu que agradeço Eu que agradeço A oportunidade De estar aqui Contando um pouquinho Da nossa história Muito obrigada De coração Obrigada Mulheres em Pauta Toda quarta-feira Aqui no Lavras TV Tem sido maravilhoso Maravilhosos Os nossos encontros Com mulheres Com grandes histórias Mulheres inspiradoras Um beijo pra vocês E até o nosso próximo encontro E até o nosso próximo encontro